A história de Porto Alegre começa com a chegada de 60 casais açorianos em 1752, trazidos por meio do Tratado de Madri, mas sua fundação oficial se deu apenas 20 anos depois. Em 1824, a cidade começa a receber imigrantes do mundo todo, o que possibilitou a formação de um espaço multicultural. Hoje, os aproximadamente 1 milhão e meio de habitantes vivem em 81 bairros. Para ter ideia da sua dimensão, seriam necessários 24 arenas ou 27 beira-rios lotados para abrigar toda a população. Sua extensão geográfica e sua diversidade sociocultural facilitaram a criação da personalidade de cada bairro, formando verdadeiras cidades dentro de Porto Alegre. Eu moro aqui no centro. Bela Vista. Canossa, na verdade. Bairro Renascença. São Geraldo. Perto do bairro Cavalhada. Centro Histórico. Vi a mão, região metropolitana de Porto Alegre. Eu morava em Butiá, moro aqui em Porto Alegre faz quatro anos, mais ou menos. Então, eu sei mais ou menos o que a rua me conta e o que o pessoal da rua me conta. Conheço um pouco da chegada dos açorianos, assim. Foi a cidade do Porto, Porto Alegre. Vinha muitos estrangeiros, italiano, português, alemão, escravos também, para ajudar a crescer a cidade. Eu me identifico muito com o meu bairro. Gosto muito, gosto de ter muita praça, ter muito verde. A gente consegue fazer tudo caminhando, é uma zona bem residencial ainda. Sempre me mudando, mas sempre morando no centro. Eu gostei mais de morar aqui perto do gasômetro, porque aos domingos tem uma cara muito de cidade pequena. É uma cidade que sempre quem mora lá gosta de dizer que mora lá. A partir do momento que o cara começa a trabalhar em Porto Alegre, o cara saúda a mão para dormir, entendeu? Levando em conta que a maioria dos lugares que eu frequento são fora do meu bairro, eu me sinto mais parte de Porto Alegre. Eu participo da minha comunidade, que é o Topi Luta, que é uma ocupação urbana, e também da associação de moradores. A gente acompanha as reuniões, assim. Tem ali a associação dos moradores do bairro São Geraldo e tudo mais. Já participei de reuniões, agora, por tudo de trabalho, estou mais afastado. Eu fazia serviço voluntário para idosos, né? Crianças também. Eu faço festa para as crianças no Natal. O que tinha antigamente lá, onde eu moro, é uma associação de moradores que meu pai governava, mas isso há muito tempo atrás. Participei de ação comunitária em relação a projetos envolvendo a dança. Eu acho o meu bairro maravilhoso, acho Porto Alegre uma cidade fantástica. Eu já morei em São Paulo e Vitória, e não tem coisa melhor que Porto Alegre. Assim como na cidade onde eu morava, acho que o Porto Alegre já me ganhou. Para afirmar a sua identidade, o bairro Lomba do Pinheiro, com o auxílio da ONG IPDAI, teve uma ideia diferente. Montar um museu comunitário para contar a história dos seus habitantes. Com parceria da URGS, foi criado o programa de extensão Lomba do Pinheiro. Memória, Informação e Cidadania, que busca, por meio de oficinas e ações sociais, trabalhar ideias como identidade, território, reconhecimento e pertencimento. Acompanhe agora a entrevista realizada no Salão URGS 2014, com uma das participantes do projeto, Manuela Garcia Moraes. Ela foi premiada na 22ª Jornada de Jovens Investigadores da AUGM, realizada no Chile. Então, Manuela, muito obrigada por aceitar o convite para participar do programa Pesquisa em Pauta. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um projeto que está sendo reconhecido agora. Então, eu queria que tu explicasse quando começou o programa, é o programa Lomba do Pinheiro, Memória, Informação e Cidadania, e quais os principais objetivos do programa? Bom, o programa, ele iniciou em 2008, no Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro. O museu, ele existe desde 2005, foi fundado por iniciativa dos moradores da comunidade. E, a partir de 2008, então, se buscou algumas parcerias e a universidade, então, se dispôs, através desse programa de extensão, a trabalhar com algumas questões lá no museu. O objetivo principal do projeto é trabalhar noções de território e identidade da comunidade, por ser um bairro com bastante, com algumas especificidades bem grandes dentro de Porto Alegre. Por exemplo, eles não, as pessoas que moram lá, muitas vezes, não se reconhecem dentro de Porto Alegre. Então, através de algumas ações, a gente busca levantar essas questões, identidade, território, e trabalhar com o patrimônio do bairro em geral como um todo. E como funciona a metodologia do programa? Nós temos, atualmente, cinco extensionistas. Dois desses extensionistas são da História, os outros dois são da Museologia. Na realidade, são quatro extensionistas, o outro é um estagiário, que também é da História. A metodologia é, basicamente, através de oficinas. Então, nós temos algumas programações, de oficinas programadas para as escolas. E também nós trabalhamos diretamente com alunos que participam de uma ONG, que atua no bairro há bastante tempo, que é o IPDAI. Então, a gente pratica essas oficinas, trabalhando com educação para o patrimônio. E, através disso, também surgiu um projeto de turismo comunitário, intitulado Lomba Tour, que também é um roteiro pelo bairro, onde a gente vai em alguns pontos. E, a partir desses pontos, a gente continua trabalhando as mesmas questões. Identidade, território, pertencimento, reconhecimento. É, basicamente, assim que funcionam as nossas atividades. Algumas são praticadas no museu, algumas oficinas são praticadas no museu, dadas no museu. Outras, o grupo vai até a escola e lá exerce as oficinas com os estudantes. E tu poderia explicar para nós o que são as rodas de memória? Bom, as rodas de memória, elas têm um objetivo de fazer com que os moradores e não moradores possam dialogar. E, a partir desses relatos e dos questionamentos que essas conversas, esses encontros acabam gerando, a intenção é que eles possam se sentir valorizados dentro do bairro, se reconhecerem. Normalmente, a gente faz esses encontros, os relatos são filmados, são gravados. Depois, a gente faz uma seleção do que foi dito, do tema que foi trabalhado naquela roda. E nós realizamos, então, uma exposição sobre o que foi falado. Atualmente, o museu tem uma exposição que partiu de uma roda de memória, onde o tema era práticas populares, benzeduras, homeopatia, trabalho com plantas medicinais. A partir do tema que foi escolhido, nós buscamos contatar pessoas, moradores do bairro, que trabalhavam com isso, que lidavam com isso. E, a partir do relato dessas pessoas, a gente fez uma exposição que fala, então, dessas práticas populares dentro do bairro, mas sempre também tentando ligar com coisas que estão fora do bairro também, no entorno. E como se dá essa relação dos pesquisadores com os atores sociais, com as pessoas da comunidade? É bastante interessante ver a relação dos pesquisadores, porque traz uma mudança bastante grande na visão acadêmica. Porque o que a extensão faz? Ela proporciona, que tu coloca em prática, toda aquela teoria vista em sala de aula. E, muitas vezes, acaba transformando o olhar do pesquisador. Então, é bem interessante essa relação. Os pesquisadores são bem acolhidos dentro do bairro. As ações são bem-vindas. Então, a gente acaba criando um vínculo muito próximo com as pessoas que acabam participando das atividades. E, pelo que eu percebo, influencia muito na maneira como os pesquisadores passam a ver a própria teoria em sala de aula. E, na tua opinião, o que esse programa representa e possibilita para os moradores da comunidade? No que diz respeito à função de inclusão social? Eu acho que o programa traz novas perspectivas para a comunidade. À medida que a gente leva para algumas pessoas conhecimentos até então desconhecidos. E, também, pelo grupo que atua, pelos extensionistas e o grupo de trabalho, estar dentro da universidade, também aproxima aqueles moradores a uma realidade bastante distante, que é de cursar, de estar dentro de uma universidade, cursar algum tipo de carreira, ter uma carreira sólida, que não faz parte da mentalidade dessas pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento. Então, eu acho que isso é o principal, assim, pelo que a gente observa, principalmente com as crianças, que, por eles se identificarem muito com a gente e se reconhecerem em muitas coisas, eles acabam tendo um empoderamento através das nossas falas, das conversas, das oficinas, e acabam, então, tendo um incentivo para mudar uma realidade que não é das melhores, muitas vezes. E o que significa para você, como pesquisadora e como estudante, ter recebido a premiação na 22ª Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM, no Chile? É muito importante, principalmente para a instituição, para o museu, porque é o reconhecimento do trabalho que não só é realizado por mim, mas também com um grupo de outros estudantes que atuam semanalmente na instituição. Então, é a valorização do trabalho, é ver que o nosso trabalho está se destacando, que está sendo reconhecido, e é uma maneira de a gente retornar para aquela comunidade o que a gente faz, o que a gente realiza a partir da contribuição deles, porque a gente não teria nada se não fosse a comunidade se dispor a nos receber e a aceitar as nossas atividades, os nossos trabalhos. E na tua opinião, qual a importância do programa para a comunidade em geral e para a pesquisa acadêmica? Para a pesquisa acadêmica, eu acho até que pelo fato de se trabalhar com uma questão da museologia social, que é pouco conhecida e disseminada ainda aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que traz, então, favorece a academia nesse sentido, de que é uma pesquisa que ainda tem muito pela frente, mas que está trazendo coisas novas que não são discutidas ainda aqui dentro do Estado, ou não muito discutidas. E para nós, pesquisadores, eu acho que faz com que a gente olhe com outros olhos, muito do que a própria academia nos passa. Eu queria que tu explicasse para nós quais outros projetos fazem parte do programa. Bom, o programa, ele trabalha com algumas ações. Então, dentro do programa, nós temos uma parte destinada as ações de educação para o patrimônio, que são oficinas. Temos esse projeto de turismo comunitário Lomba Tour, que é esse tour pelo bairro, trabalhando questões históricas e atuais de mudança urbana do bairro. Temos as rodas de memória, que voltaram a ser realizadas agora mensalmente. Então, Manuela, muito obrigada mais uma vez. Era isso, que o pessoal visite o museu, que busque conhecer um pouco mais sobre a história do bairro, que tem muito a ver também com a história de Porto Alegre. Então, vamos lá.